E aí a postagem durante a visita, salvo engano, pelo menos publicamente, foi a primeira foto desde que o ex-prefeito Andrêncio Aydan Ravim deu entrada e ficou internado no Hospital Cristóvão da Gama no final de maio. Então aí dois meses, quase três meses depois, a gente tem uma primeira imagem, primeira foto e graças a Deus você vê aí o Aydan na imagem, o ex-prefeito de Santo André e o título da mensagem da Denise Ravim. Comemorando o Dia dos Pais, mas principalmente agradecendo pelo milagre da vida, amor eterno, aí a família do Aydan. Então o Aydanzinho, filho do ex-prefeito, a Bruna, filha do ex-prefeito e a Denise Ravim, você percebe aí na imagem, pode pôr novamente, produção, por favor, na foto ao lado em que o Aydan não aparece, tanto o Aydan quanto a Bruna, os dois filhos, justamente com uma camiseta em homenagem ao Aydan, ao Dia dos Pais. Você vê até ali a imagem ao fundo, que era a questão do jogo de futebol que estava ali, né? O Aydan é corintiano e você vê aí a homenagem, então, muito feliz com essa notícia. O Aydan, você vê aí na imagem aparecendo pela primeira vez desde o início da internação no final de maio. Mais uma vez o nosso desejo, os nossos votos para a pronta recuperação do ex-prefeito de Santo André. E uma outra boa notícia, né? A gente, claro, tem que acompanhar com muita cautela, é o anúncio por parte da Rússia do registro da primeira vacina contra o coronavírus. Tem a notícia que repercutiu no mundo inteiro na manhã de hoje. O Ministério da Saúde da Rússia concedeu aprovação regulatória para a primeira vacina contra a Covid-19 no mundo, desenvolvida pelo Instituto Gamaleia de Moscou, após menos de dois meses de testes em humanos. O anúncio foi feito hoje pelo presidente do país, Vladimir Putin. O desenvolvimento acelerado da substância preocupa especialistas, além de despertar dúvidas sobre a segurança, eficácia e a possível supressão de etapas essenciais no processo, até porque os estudos clínicos não foram divulgados. independentemente disso, aqui no Brasil, reflexo direto, o governo do Paraná, aqui no sul do país, anunciou que vai fazer uma parceria com a Rússia, um acordo para a fabricação da vacina contra o coronavírus. O presidente Vladimir Putin anunciou que é a primeira vacina a ser registrada. A previsão é que a distribuição no Brasil ocorra no ano que vem, em 2021, mas ainda precisa da liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.